A minha sogra chegou em casa um dia desse, chorando, e falou assim, olha, eu tenho muito orgulho de você. Onde ela vai comigo, o pessoal falou assim, você pode voltar na minha igreja, mas traz a sua sogra, porque ela é muito maneira mesmo. Aí ela chegou pra mim e disse, eu tô muito orgulhosa de você, começou a limpar os olhos, assim. O que que aconteceu, sogra? Ela falou assim, você foi no sacolão, não foi? Dois meses isso, Gideon, vai lá no sacolão e escuta a menina do caixa falar. E você vai entender porque eu tô chorando de orgulho de você. Aí eu lembrei que dois meses atrás, de repente, de madrugada, lá no meu quarto era quatro e... Era cinco e meia da manhã, a gente tinha virado a madrugada orando. Aí o Espírito Santo falou assim, pega a sua roupa e vá no sacolão. Entrei, coloquei uma camisa e saí andando pro sacolão da bairro, orando. Cinco e meia, cheguei lá, seis horas, tava abrindo a porta. Aí a menina do caixa entrou, sentou no caixa, mostrou contar o dinheiro. E eu parei na porta, em frente a ela, e ficava assim... Eu falei, meu alvo é essa mulher aí. Deus vai me dar uma revelação dessa mulher aí. E eu fiquei... Ela olhou pra mim e... De repente, vem uma velhinha com um carrinho de compra, passa por mim, quase me atropelou o carrinho. Entrou, foi lá fazer a comprinha dela, eu tô aqui olhando pra menina. De repente, a velhinha voltou com o carrinho de compra e começou a passar as compras dela. E eu tô olhando pra menina aqui. Meu alvo era ela. De repente, a velhinha olhou pra irmãzinha lá, a irmãzinha, agora é a irmãzinha, né? Olhou pra menina do caixa e falou assim... Parou na metade do caminho e falou assim... Querida... Eu não tenho dinheiro pra pagar essas compras. Trezentos reais. Aí eu peguei as três notas de cem, escondi... E falei pra senhora, senhora... Em nome de Jesus, vai comprar as coisas que a senhora quer comprar. Enche esse carrinho, por favor. Ela o quê? Some da minha frente. Agora. Ela começou a rir e ela foi lá comprar. Aí a menina do caixa tomou um susto, né? Quem é que no mundo faz isso? Aí eu peguei as três notas. Eu queria comprar um Playstation 4, queridos. Aí eu falei assim, senhora, é o seguinte... Quando ela voltar, você vai entregar essas três notas na mão dela. Mas quando você pegar na mão dela, você vai segurar a mão dela. Esse é o trato. Segura a mão dela e olha nos olhos dela e fala assim... Olha, Deus enviou um amigo dele pra pagar pra senhora. Você faz isso, por favor. Eu não vou ficar aqui porque a glória não é minha. Eu posso ir embora? Se eu tenho certeza... Ele disse, moço, eu vou fazer isso. Eu fui embora. Dois meses depois, vem minha sogra chorando. Aí eu voltei no sacolão pra saber o que aconteceu. A menina do caixa, quando me viu, ela começou a chorar. Parou o caixa e... Ficou uns dois minutos chorando. Falei assim, o que que aconteceu, filho? Assim, aquele dia eu aceitei Jesus. E eu vou te contar por que que aconteceu. Eu conversei com a tua sogra, eu conheci tua sogra. Eu contei pra ela, eu falei pra ela... Pra você vir aqui, eu quero te contar o que aconteceu. Eu aceitei Jesus naquele dia, porque aquela senhora, quando voltou, passou a compra dela. Quando eu peguei, deu cento e poucos reais, sobraram duzentos. Eu até falei pra ela assim, poxa senhor, sobrou duzentos, porque senão Deus sobrou pra mim? Era melhor dar... Aí eu peguei... Quando eu coloquei o dinheiro na mão dela, eu segurei a mão dela e olhei nos olhos, como o senhor falou. E falei pra ela assim, Deus enviou um amigo dele pra pagar pra senhora. Aquela mulher começou a rodopiar aqui dentro. Ela é da Assembleia de... Gente, os pessoal da Assembleia de Deus ficam me provocando. E diz que ela é da Assembleia de Deus e ela começou a glorificar a Deus. De joelho, chorando, gritando, dando louvor a Deus. E ela falou assim, filha... Assim que meia da manhã eu acordei... Com o barulho dos meus netos gritando, tô com fome. E eu botei meu joelho no chão e falei, pai, eu preciso comprar, eu não tenho dinheiro. O senhor falou assim, vai sem dinheiro pro sacolão que eu tô enviando um amigo pra pagar pra você. Quando aquela senhora falou isso pra mim, eu vou... Ser chamado de amigo. Amigos são aqueles que estão disponíveis. Amigos são aqueles que entendem... Que o próximo não é somente aqueles que estão em nossa volta, são aqueles que aparecem nos nossos caminhos. Amigos são aqueles que aparecem nos nossos caminhos.